Boa noite a todos os nossos amigos e irmãos e vamos nesta noite falar do capítulo 17 Evangelho segundo o Espiritismo Sede Perfeitos, itens 1 e 2, os caracteres da perfeição Então vamos às vibrações do Evangelho de hoje que aborda a caridade como a essência da perfeição O Evangelho fala de perfeição relativa porque é humanamente impossível amar o nosso próximo como o nosso Pai nos ama Amando, fazendo o bem àqueles que nos perseguem e odeia é a máxima desse mandamento É este amor exemplificado por Cristo que nos aproxima de Deus Amando somente àqueles que nos ama, não há mérito e sim uma forte predisposição de obrigatoriedade e gratidão Implicando nisso o sentimento de ódio e vingança quando assim também formos tratados Amar os inimigos é a demonstração e o reconhecimento da nossa natureza divina Verdadeiros filhos de Deus, amando àqueles que nos ferem e caluniam Eliminamos por completo o egoísmo e o orgulho Desabrochando os verdadeiros elementos da caridade Benevolência, indulgência, abnegação e devotamento E assim com os nossos corações repletos de amor Nós vamos emitindo esse sentimento nobilíssimo trazido pelo nosso grande mestre Amado Jesus, há dois mil e vinte anos Nos proclamando, nos convidando ao exercício da verdadeira caridade Amar os nossos inimigos E dentro dessa atmosfera de amor e de caridade Vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra Por todas as nações Por todos os hospitais, casas de repouso Penitenciárias Asilos Vamos vibrando Para todo aquele que não tem um teto Para se abrigar um pão sobre a mesa Vibramos também Para todos aqueles que estão sofrendo de algum mal Seja um mal físico Ou um mal espiritual Que esta luz possa penetrar Na intimidade de cada um Eliminando todos esses resíduos De intemperança, insegurança, mal-estar Enfim, tudo aquilo Que nos tira a alegria de viver Vamos vibrando pelos nossos amigos Pelos nossos inimigos Pelos nossos amigos, parentes, distantes e próximos Vibremos Por todos os lares que se encontram em desalinho Abrimos espaço para que a espiritualidade possa levar uma vibração de mais se fizer necessário Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Vê a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Aqui na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa, Pai, as nossas dívidas Na medida que nós vamos Perdoando os nossos inimigos Mas não nos deixes Cair em tentação Livra-nos de todos os males Principalmente de praticá-los Graças a Deus Graças a Jesus Que assim seja Graças a Deus